Salve, salve galera da Crocos Games, hoje temos Burnout na área e pra começar a gente vai correr com esse carro azul chamado Muscle É esse mesmo nome é o Muscle, vamos fazer uma corrida com ele no final de campeonato com ele Vamos fazer também uma corrida com esse carro clássico, é o Classic, esses são nomes do carro, não são nomes originais pessoal É um nome bem fantasioso, então esse é o Classic, vamos fazer um face to face aqui, uma competição um contra um Com esse carro clássico da hora e vamos fazer também uma última corrida com o Muscle japonês É o Muscle japonês, esse é o carro vermelho aí, muito veloz e vamos começar com a primeira corrida depois dessa batida Vamos nessa! Muscle japonês Muscle japonês Muscle japonês Muscle japonês Muscle japonês Muscle japonês A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí galera, mais uma vitória aqui, bem simples com esse carro, anda muito cara, realmente esse músculo japonês aí, o bichinho assim nisso cara, corre bem pra caramba. E nos vencendo deixamos mais uma aí, mais uma parte do game no canal aí, vamos até o final aí, vamos tentar né, que esse jogo cada vez vai passando mais difícil fica o cara. Então se você gostou se inscreve no canal e ative o sininho e marque todas as notificações pra você receber todo o conteúdo do nosso canal e não perder nada, 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 nada mesmo cara, porque aqui a gente posta gameplay todos os dias. Deixa aquele like se você gostou do vídeo e não esquece que a gente tá no Instagram, arroba crocs.games. A gente vai abrir mais coisas pra fazer aqui, é um Face of 4 e um especial ali com carros novos ali potentes, vamos ver o que vai dar na próxima gameplay. Existem muitas competições galera, olha só, esse aqui deve ser o bicho que cão chocou no manga, esse também. E aí deve ser muito maneiro. Então no próximo episódio eu trago mais coisas pra vocês desse game maravilhoso, muito top de GameCube. Até a próxima, valeu, fui!